Sousa 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 Soube esperar No tempo de Deus você chegou Te imaginei Você foi muito além do que sonhei Você preenche todos os requisitos Tenho certeza que você é pra casa Ainda bem que eu fiz a escolha certa No tempo de Deus esperei você chegar Tudo o que pedi pra Deus foi assim Alguém que completasse o meu coração Você chegou no tempo certo pra mim Preenche os requisitos do meu coração Você foi muito além do que imaginei É tudo o que um dia esperei É pra casar É pra casar Você é o par perfeito pra casar Ainda bem que tudo aconteceu Nosso romance é Deus que escreveu Soube esperar você chegar E Deus me deu você pra amar O que pedi pra Deus foi assim Alguém que completasse o meu coração Você chegou no tempo certo Você chegou no tempo certo pra mim Preenche os requisitos do meu coração Você foi muito além do que imaginei É tudo o que um dia esperei É pra casar 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 Samaria Tava casar É pra casar Quériga Mas Do A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre sorrisos, janelas pro céu Cura, liberta e faz feliz Move a vida no mundo Dentro de nós é um dom sentir Esse sentimento que nasce em Deus Em Deus É o amor que me leva a você É o amor que incendeia a alma Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria É o amor que nos faz um do outro É o amor que nos enche de luz Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria E nos leva firme pelo caminho Sagrado, nobre, inteiro Sublime, único, perfeito Dentro de nós é um dom sentir Esse sentimento que nasce em Deus Em Deus É o amor que me leva a você É o amor que incendeia a alma Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria É o amor que nos faz um do outro É o amor que nos enche de luz Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria Ele nos leva firme pelo caminho Ele é o amor que nos enche de luz Você mexe comigo, fala a língua do meu coração E não sinto medo quando segura minha mão Você tem o dom de me fazer feliz Sem falar nada, você me abraça E a tristeza vai embora Você mexe comigo, complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas que palavras não podem expressar Esse amor tão lindo que me envolve cada dia Mas me faz tão completa E deixa tudo lindo Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz Deus me deu você Você mexe comigo, complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas que palavras não podem expressar